No vídeo de hoje eu vou deixar a dica de um aplicativo para quem gosta de apps para fazer renda extra pelo celular. E a dica de hoje está muito legal porque atendendo a vários pedidos de vocês, eu trouxe um aplicativo que é compatível com iPhone. Bora conferir? Lembrando pessoal que a dica desse aplicativo, você não paga absolutamente nada. Você não paga para instalar, não paga depois, não precisa comprar nada ali dentro do aplicativo. É de graça, tá? E você vai conseguir acumular uns pontinhos realizando algumas micro tarefinhas que eu vou te explicar aí no decorrer do vídeo. Tem algumas outras forminhas de ganho também, mas é um pouquinho menor a pontuação. Então se você quiser entender direitinho como que esse aplicativo funciona, fica comigo nesse vídeo até o final. E antes de começar a te ensinar tudo aí sobre o app, como usar, como ganhar, eu não posso esquecer de te lembrar de deixar aquele like. Para você é rapidinho, não demore mais que alguns segundos, para mim ajuda demais para que a nossa comunidade cresça, né? Ainda mais aqui no YouTube. Já confere aqui embaixo se você ainda não é inscrito, se não for, se inscreve. Ah, tem muita gente que assiste os vídeos, aproveita as dicas, né? E acaba não se inscrevendo e se inscrever também ajuda a gente aqui. Já aproveita também ativar o sininho, assim sempre que eu postar uma dica nova como essa, você vai ser notificado e vai poder conferir em primeira mão. E agora, bora sim conhecer o aplicativo de hoje. Bom, primeiro que você vai começar a ir instalando o aplicativo. Para isso, eu vou deixar o link dele aqui no primeiro comentário fixado. Aí você vai ser redirecionado ou para a Apple Store ou para a Google Play, porque o aplicativo é compatível com os dois sistemas. E o link que eu vou disponibilizar aqui no primeiro comentário fixado é o do meu blog. Você clica, é redirecionado para o blog, lá vai ter a matéria. E no finalzinho, onde você deve clicar ali para ser redirecionado, para realizar a instalação. Ah, deixa eu te lembrar também, você que é usuário de iOS e reclama que não tem aplicativo de renda extra para quem tem iPhone. Aqui no canal tem várias e várias dicas de vários aplicativos muito bons, inclusive, que são compatíveis com o iPhone. Eu vou deixar uma listinha de vários vídeos aqui na descrição. E agora, na próxima etapa do vídeo, eu vou deixar passando o take aí, gravando a tela do meu celular, onde eu vou te ensinar como instalar os primeiros passos, como ganhar, né, faturar ali dentro do aplicativo. Então, roda o take. Bom, então eu vou mostrar aqui o passo a passo utilizando um iPhone, mas para quem é usuário de Android, pode utilizar também sem problemas, também está disponível. Você vai clicar no link que eu vou disponibilizar aí no primeiro comentário fixado e vai ser redirecionado para a Apple Store e vai seguir aí com o processo de instalação normal do aplicativo. E assim que você abrir o aplicativo pela primeira vez, ele vai te pedir um código de convite que vai te garantir um bônus inicial de 20 créditos. E isso daqui é muito importante que você faça nessa etapa, porque se você deixar para fazer depois, não tem como, não vai aparecer essa opção e você vai perder a oportunidade de ganhar 20 pontos. Então, juntamente com o link lá no meu blog, vai ficar também um código para você utilizar e garantir os seus 20 créditos de bônus inicial aí por ter colocado o código de indicação. Aqui vai aparecer as informações sobre as políticas de uso, termos, né, e tudo mais. Você pode estar traduzindo, inclusive indico que você faça isso para entender certinho as regras aí do aplicativo. E depois, se tiver feito isso, vai clicar em Start. Essa mensagem aqui é em relação a uma permissão que você precisa dar para o aplicativo para dar certo aqui as tarefas, né. Então, você pode clicar aqui nessa opção de Alô e selecionar essa opção de Permitir o Rastreamento, tá. Então, essa configuração também vai aparecer da mesma forma ali no Android. Isso daqui garante que entre os seus pontos corretamente dentro do app, então não esquece de fazer essa configuração. Vou clicar aqui nessa opção de Get More. E aqui a gente já tem acesso à página inicial e eu vou te mostrar aqui certinho todas as formas de como você consegue ganhar por meio do aplicativo. Eu só quero reforçar que esse app realmente paga e que eu tenho prova de pagamento. Então, eu vou direto aqui para essa parte de pagamentos, né, já para você conferir aqui que o aplicativo paga via PayPal a partir de 5 dólares, tá. Você vai precisar aí de 5 mil créditos para conseguir sacar. E eu já vou deixar aqui no início uma prova de pagamento para você ver que, de fato, esse aplicativo sim está pagando direitinho até mesmo para usuários iOS. Voltando para a página inicial, aí um ponto sobre o aplicativo é que ele está em inglês e as tarefas aqui, os detalhamentos também vão estar em inglês. Então, vai ser necessário você traduzir. Aqui vai ter um destaque todo dia de uma tarefa para você realizar. E o aplicativo também disponibiliza a opção de Check-in Diário, que é essa opção aqui. Então, eu vou clicar aqui para coletar, ó, eu vou ganhar 20 créditos só de Check-in Diário, vou clicar aqui em Yes e sempre vai ser exibido aí um anúncio para que eu possa coletar. E no dia seguinte eu posso voltar aqui nessa opção e coletar mais 20 pontos. Esse primeiro banner aqui da tarefa em destaque, quando a gente clica aqui em cima, vai aparecer a descrição. E como eu disse aqui, a descrição vai estar em inglês, por isso é importante que você utilize aí o recurso do Google Tradutor. Tem uma informação bem importante aqui nesse aplicativo que você não pode ter várias contas vinculadas ao mesmo endereço de IP. Isso pode dar algum problema aqui quando você estiver fazendo, né, as suas tarefinhas. Outra opção diferenciada de ganho aqui é essa daqui de convidar amigos. Então, quando a gente clica aqui, vai ter uma breve explicação e você também vai ter acesso ao seu código de convite. Aqui está falando que o seu amigo indicado começa com 20 reais de crédito e você ganha 100 créditos assim que ele completar duas tarefas. Então, não basta apenas o amigo se cadastrar e utilizar o seu código. Ele tem que ter completado, no mínimo, aí duas tarefas. E para você que for novo usuário, também vai ficar alternando a opção de convite e essa daqui dessa estrelinha. Quando você clicar aqui, vai abrir a explicação e aqui você ganha 100 créditos avaliando o aplicativo lá na Apple Store. Se você fizer isso, você já vai garantir mais uma pontuação legal. Aí você pode clicar aqui nessa opção e já vai ser redirecionado automaticamente lá para a Apple Store para deixar 5 estrelas aí a sua avaliação do aplicativo. Todas as tarefas que você for cumprindo, você pode selecionar essa segunda opção do menu, que é o balanço, né? Então, aqui está aparecendo os 30 pontos que eu ganhei, 20 por ter usado um código de convite e mais 10 de bônus de novo usuário. Aqui os 20 do check-in, aqui por ter assistido um anúncio e os 100 que eu acabei de ganhar avaliando com 5 estrelas lá na Apple Store. Essa opção aqui de carteira é onde a gente vai vir para fazer o nosso resgate. Então, o mínimo, o valor mínimo para saque é 5 dólares e o máximo é 50 dólares. E aqui a gente tem algumas configurações, algumas informações aí em relação ao aplicativo. Voltando aqui para o menu inicial, também tem essa tarefinha aqui que é bem legal para novo usuário, que é para você completar o seu perfil para que o aplicativo também te mande aí algumas pesquisas. Então, quando você selecionar aqui, ele vai te fazer algumas perguntas, isso vai te render 50 pontos aqui dentro do app. E prontinho, já apareceu aqui o meu bônus. As demais tarefinhas, pessoal, elas envolvem aí você testar outros aplicativos. Então, são aquelas, bem estilo aquelas ofertas, que a gente vê bastante em aplicativos que são só compatíveis aí com Android. E aqui, eu sempre gosto de destacar para você tomar cuidado com os aplicativos que te pedem algum tipo de assinatura ou que precise comprar alguma coisa. Eu não costumo utilizar esses aplicativos. Eu gosto mais aí dos aplicativos que são gratuitos, que você faz aqui a tarefinha e não envolve colocar dinheiro, tá? Eu não recomendo. Tem bastante tarefinha envolvendo abrir contos em carteiras digitais, bancos virtuais. Se você não tiver, vale bastante a pena. Mais uma tarefinha bem legal para ganhar uma pontuação aqui bem rápida, compartilhar no Facebook. Mais uma tarefa concluída com sucesso, mais 100 pontos adicionados aqui ao meu saldo. A complexidade de cada tarefa vai depender muito. Tem algumas que são bem simples, que é só instalar e utilizar o aplicativo por um tempo. Tem outras que são mais complexas. Essa daqui, por exemplo, ó, que está dando 1.330 pontos, ó, vou clicar aqui em cima dela. E aqui eu vou utilizar esse recurso da tradução para eu entender direitinho o que a tarefa está me pedindo. E aqui no caso ele está dizendo que eu preciso completar o nível 23 dentro de 21 dias após o download e o resgate dos meus pontos e só vale para novos usuários. Então já está escrito aqui. Você precisa se registrar, não mudar a sua rede, não mude entre redes. Eu acredito que você só vai ter que utilizar nesse celular aqui mesmo que você vai começar a tarefa. E aqui também é uma explicação que você vai ter que permitir ali no aplicativo, né, que acompanhe a sua atividade para que você possa ganhar os seus créditos. Então é só você fazer essa tradução aqui, você vai conseguir entender aí qual é a proposta do aplicativo. Se você quiser dar andamento, você vai clicar aqui em Start e vai ser redirecionado para a Apple Store para que você possa fazer a instalação e cumprir todas as regras ali que foram solicitadas. Cumpriu a tarefinha, vai ser acreditado automaticamente dos seus pontos lá no aplicativo. E assim você vai utilizando outros apps, testando outros apps, fazendo essas micro tarefas até completar o mínimo para saque de 5 mil pontos que vão ser convertidos aí em 5 reais. Quero reforçar, deixando aí na tela novamente a prova de pagamento só para realmente mostrar aí para você que está assistindo que o aplicativo paga sim e ele demora de 2 a 3 dias úteis para fazer o pagamento. Então o mínimo para saque do aplicativo é 5 dólares. Utilizando a cotação de hoje que eu estou gravando o vídeo, 5 dólares vai dar aproximadamente aí 26 reais. O que é sim, se a gente for parar para analisar, uma excelente renda extra, principalmente aproveitando oportunidades e momentos do seu dia ociosos. Por exemplo, que você não estaria fazendo nada ou simplesmente ali nas redes sociais gastando o seu tempo. Aqui é um aplicativo que te dá a possibilidade de utilizar esse tempo para fazer uma graninha extra. E agora eu vou destacar os pontos positivos e negativos do aplicativo. Lembrando que eu estou utilizando aí a minha experiência como usuária no app e eu vou começar pelos pontos negativos. Primeiro, com certeza, é que ele está em inglês e tem que ficar traduzindo ali se você não manja muito do inglês para entender direitinho o que o aplicativo está pedindo. Pelo menos aqui no iPhone não traduziu. Eu não testei o aplicativo no Android. Se você, por acaso, é usuário de Android e usa o aplicativo, deixa aqui nos comentários a tua experiência. Se aí com você o aplicativo está traduzido, mas no iOS, pelos meus testes, fica sempre realmente ali tudo em inglês. Segundo ponto, assim, que realmente esse não é o melhor aplicativo do mundo, tá? Então ele é focado nessas ofertas, nessas tarefinhas. Tem outros aplicativos que são compatíveis para iOS que eu amo de paixão e que estão no meu top, como, por exemplo, o aplicativo Olá Nota, onde você escaneia, tira foto dos teus cupons fiscais. Não precisa ter CPF nem informações pessoais. E manda ali para o aplicativo, vai juntando pontos e depois você consegue receber. Então é um aplicativo, assim, que eu gosto muito, mas é uma proposta que funciona e que realmente está pagando. Já em relação aos pontos positivos, não precisa convidar ninguém para sacar. É claro aí, né? É uma opção compatível com o iOS. Pagando em dólar, como a gente pôde ver aí na conversão, dá um dinheirinho relativamente legal. E também se trata de um aplicativo com uma interface simples, é fluido, não fica travando, então é bem tranquilo aí para a gente utilizar. E eu não posso encerrar o vídeo antes de te explicar que todas as informações que eu passei sobre o aplicativo são com base no que o aplicativo é atualmente. Eu gosto sempre de esclarecer isso, porque pode ser que daqui a um tempo, né, eu não sei quando você vai estar assistindo o vídeo, pode ser que o aplicativo tenha atualizado alguma coisa. Se acontecer uma atualização aí muito grande, eu deixo no primeiro comentário fixado, também vou atualizando vocês no meu grupo do Telegram, enfim. E o segundo ponto é que eu gosto de esclarecer que não tem como ficar rico utilizando o aplicativo de celular. Eu sempre digo que os aplicativos são uma ferramenta, são um caminho para você fazer renda extra, é mais rápido sim, e é mais fácil comparado a caminhos que precisem de mais estratégia. Então não tem como comparar, você utilizar um aplicativo para renda extra, comparar isso com dropshipping, comparar isso com uma estrutura de canal de YouTube, comparar isso com a criação de uma estrutura para marketing de afiliados. São coisas que precisam de mais estratégia e que te dão um retorno mais a longo prazo. Por isso os aplicativos funcionam, mas tenha essa consciência de que ficar rico não rola, não tem como. Quando você vê, você está pagando aí a sua conta da internet, por exemplo, utilizando os recursos aí que você ganhou por meio de sites e aplicativos de renda extra, o que eu já acho bem legal. E se você chegou até o finalzinho do vídeo aqui junto comigo, não deixe de comentar a nossa frase secreta aqui embaixo para bugar a cabeça das pessoas que não chegam até o final e acham que é robô comentando os meus vídeos. Então comenta aí, nesse app eu vou ganhar para eu poder reagir e responder o máximo de comentários de vocês. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!